Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Icaru, Aru, Pernambuco Começando mais um vídeo de visão geral da feira Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos E vamos aqui ao preço de alguns animais para vocês Bom dia meu patrão forte Como é que você está? Bem, graças a Deus Na moda mesmo Quanto é esse animal? 3,5 3,5 Pura Qual a idade dela? 11 meses Tem papel ou não? Não, mas é puro Pai e mãe Mas dá para tirar o papel, né? Dá Vai querer fazer Novinha cheia Pura Chefinha, quer deixar o contato? 9,9 9,9 621 621 6863 6863 Prefix 81 Antônio Valeu Antônio, fica com Deus, um abraço, boa feira Valeu meu patrão E aí Desculpe o sininho Segundo Um, dois, três Altos Troca Beleza P titana Tolare MANU Bom dia, chefia E aí, primeira de luxo? Só o milho Só o milho Só o milho de buiado, como diz Quanto aqui? R$ 1.500 R$ 1.500, bom de quê? Pega de bui e corrida de prato Quer deixar o contato, chefe? Só na feira mesmo Valeu, patrão Bom dia, chefe, tudo bom? Quanto é essa jumenta? Essa jumenta não é minha, não é do milho ali Tá só dando uma volta E aí, meu patrão Primeira, quanto é esse animal? Quanto? Um milhão No pelo ou completa? No pelo Valeu, chefia Tá vendendo aqui, Adif? Tá vendendo esse carlinho Rico de carroça Quanto? R$ 1.700, R$ 1.700 Tá vendendo aqui, chefe? Quanto aqui? R$ 1.700, R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700, R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700 R$ 1.700 Na hora, patrão Boa feira Na hora, você também Valeu, macho, aí Quanto, chefe? R$ 1.700 Tá vendendo aí, Adão Quanto aqui, chefia? Eu vou fazer a história Quanto? E aí, tá bom? R$ 1.800, R$ 1.800 Já vendeu? Foi E aqui? Aqui não Quanto? Aqui é cinco Cinco, quanto? É Boa do quê? Dixeira Pronta, pronta? Dixeira que é pronta Põemos hoje Foi? Foi Na hora, patrão Valeu, boa feira Quanto é esse, chefe? R$ 1.500 R$ 1.500, bom de quem ele? Bom de campo Valeu, patrão Quanto é esse, chefe? Quanto? R$ 3.000 R$ 3.000 Quanto é essa, patrão? R$ 3.000 R$ 3.000, boa de que ela? R$ 3.000 R$ 3.000 É o carro baixinho lá, o lasão Testada mesmo? R$ 1.000 E aqui? Esse não é meu não, o meu é aqui de lado Certo, carro de feira Quanto ele? Certo de feira mesmo Qual o preço dele? R$ 5.000 R$ 5.000 Completa aí, com isso Completo de tudo Valeu, chefe Boa feira, valeu E aí, meu patrão, como é que tá? Tá novo Na moda mesmo? Na moda, na moda Quanto esse? R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 No pelo ou completo? Não, no pelo, só o pelo No pelo, né? É Castrado ou inteiro? Castrado, castrado Bom de campo, bom de quê? Bom de campo, bom pra namorar as negras bonitas R$ 1.000 Aí tá certo Pra fazer essa grande Valeu, patrão E aí, chefe Tá bom o macho aí? Tá bom Quanto esse? R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 Quantos meses? R$ 1.000 R$ 1.000 Valeu, chefe R$ 1.000 Aí é que não faz Quanto essa, chefinha? R$ 8 R$ 8, quanto? Boa de cela e o que mais? Pega um boi daqui pra ali Só de cela Só de sela. Arrocha aí. Novinha. Novinha, igual é nas mudas. Valeu, chefia. E aí, meu patrão. Ainda é dez esse? Cinco mil. Ah, de dez já foi. Valeu, chefia. Boa, só de sela também. Valeu, valeu. Boa feira pra vocês. Cuida, Dedé. Cuida, Dedé. Tudo novinha. Bom dia, meu patrão forte. Como é que você tá? Tô bom, e você? Na moda, né? Enchendo, derramando. É, é, foi. Vivendo e achando bom, né? Vivendo e achando bom. A vida é decisiva. Quanto aqui? Esse é cavalo de carro, que é dois mil. Dois conto. E esse cavalo, o arriado? Não, esse arriado não é pra vender. Esse aqui é só o dar e dar a volta, né? E aqui? Cinco mil. Boa do que é ele? Esteira, né? Valeu, chefia. Um abraço. Cuida a ratoeira, cuida a ratoeira. Como é que tá? Aqui na feira, vamos. Na moda mesmo. Olhando. Enchendo, derramando. E o senhor não vai mais lá na feira lá, não? Fala lá que tá fazendo falta lá na feira. Mudaram a feira. É, depois que mudou ainda não fui. Vai lá, vai lá na segunda. Vai lá na segunda que vai ser bem esse vídeo. Se Deus quiser, tô por lá. Tamo aguardando lá. Na hora. E aí, meu patrão? Primeira de luxo. E aí, chefe? Como é que tá? Quanto é esse animal? Dois. Quanto? Dois e meio. Dois e meio. Ponto o quê? Pôdo. É um pôdo. Ele tem uma raiva de chicote. Dois e meio. Valeu, chefia. A hora. Tô com oito. É, ele não para, eu vou falar. Quanto aqui, patrão? Cinco milhão. Cinco milhão. É. Já tá montando, não? Caramba, por aí, novinho. Quanto é pra gente? Novinho, encheando. Oi, gente, tem que ir dado, né? A idade. Oi? A idade dele. De onde vai ter? É. Oi, Ivanito. Cadê a família? A idade dele. Quanto? Quanto esse, chefia? Quanto esse? Mil e duzentos. Mil e duzentos. Sim, mais barato. O menor preço aqui na tropa hoje é quanto? É esse, esse que já tem aí que é mil. Mil conto. É. É o mais barato da tropa. Vamos! Bora, neguinho, hein? Tá aí bom, macho, velho? Comprando ou vendendo hoje? Comprando, velho? Bora, pi. E aí, tá aí bom? E a punha? Saúde, sossego. Aí tá bom demais, né? Comprar as coisinhas pra mexer. Um abraço, bom dia pra vocês aí. Quem de sábado lá, por quê? Oi? Quem de sábado? Vou ver sábado, eu vou. Vai. Beleza? Tá, olha, velho. Tá, olha, velho. Quanto é esse animal, chefia? 1.800. 1.800. Bom de quê? Bacheiro. Bacheiro. Castrado ou inteiro? Castrado. Dá pra dar uma voltinha descendo? Tá. Valeu, patrão. Quanto tá aqui, patrão? Sei, mano. É, de milho aqui, sabe dizer, não? Não sei dizer, mano. Sabe não, né? Bora, macho velho. Bora, tem uma febrinha boa ali pra tá pensando lá. Aonde? São Benedito do Sul. São Benedito. Qual o dia? No domingo. No domingo. Obrigada, no domingo. É, né? É. Tá pensando lá de uma ajuda da internet. Se o povo vai, mas não tem divulgação nenhuma. É. Muita pouca gente. É. Se quiser dar uma olhadinha lá domingo. Qualquer hora dessa, não chega lá, né? Pronto, na hora. Valeu, um abraço. Bom dia, chefe. E aí, primeira? Quanto é esse animal? 800. 800. Bom de quê? Pra baixo. Campo? Valeu. E aí, chefe, é quanto? É um ano. Peço mil conto, patrão. Mil conto? É. Novinha? Novinha. Quantos anos? Nove anos. Nove anos. Boa de passada. Boa de passada. Dá pra dar uma voltinha aí nela? Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Valeu, chefe. Olha o bicho. Esse bicho não tem jeito, não. Tá só olhando. É o bicho das meninas. É, aqui é a bicho de Donca, tá? Bora lá, Nilson. Bora ver. É, se fosse minha, eu ia comprar a truco. Valeu, chefe. Valeu, meu padre. Tamo junto. Na hora. E aí, chefe, como é que tá? Na moda? Sim, ó. Quanto? 500. 500, quanto? É a mais barata da feira? É a mais barata da feira ainda. Tá horrível. Valeu. E aí, meu patrão? Como é que tá? Tá bom. Quanto? Três contos. Três milhão. Bom de que ele? De esteira. De esteira? É. Qual a idade? Quantos anos? Dois. Quantos anos? Sete anos. Valeu, chefe. E aí, chefe, como é que tá? Primeira de luxo. Tudo em ordem. E a feira boa? Boa, boa mesmo. Trouxe quantos hoje? Eu trouxe não, carralho, não. Tá só coreano? Só coreano. Valeu, chefe. E aí, patrão? Como é que tá? Na moda mesmo? Quanto é esse animal? Três contos. Três contos. Bom de que? Direita? Dá pra te dar um girozinho pra cá? Gastrado ou inteiro? Inteiro. Valeu, chefe. E aí, meu patrão? Como é que tá? Tá bebendo. E aqui, quanto? 1.500. 1.500. E esse até eu também, não? Era a rede. Quanto? 800 também. 800. E aqui, 500 quanto? É. Mais barata da feira. Por enquanto, né? Bom dia, chefe. Quanto é esse animal? É da rede não. É não? Você tava saindo. Ah. E aí, chefinha? Primeira. Quanto? 500. 500. É. Mais o preço mesmo de vender. É. Vai pro 400? Vai. Vai. Então, o mais barato da feira até agora é o teu, né? 400. É. Beleza. E essa jumenta, quanto? Quanto a jumenta? 500. 500. Mais carinho do que eu pôde. E aí, meu patrão? Como é que tá? Primeira. Quanto é esse animal? 5. 5. Quanto é esse animal, chefe? Opa, tá com tudo que ele sai. Opa, tá com tudo que ele sai. Opa, você quer se eu vou deixar os votos ali, eu não tô esperando. Na hora. Olha aqui, ó. Chegando ali, ó. Oi? Esse chapéu aí, ó. Ah, é de marco. É dele aqui, ó. Ah, de marco, né? É dele aí, ó. E aí, Marcão? Tá bom, macho aí? Tá bom pra tudo. Na moda. Beleza. Enchendo, derramando, né? Quanto é esse animal aqui? É dele aqui, ó. É dele. E essa tua aqui? É marco. Quanto, hein? 8,7. 8,7. Ô, Marcinho aqui, quanto? 5 mil. Boa de quê? Eles ficaram montando nela, mas é massa, sabe? Sim. Ficaram montando nela e soltaram. Ah, tem que trabalhar ela aí. Eu vou mandar lá no quarto de mim. Vem. Vem. É. Tem nada que era. Carraça. De cabeça. Muito. Entendei. Você rindo o negócio, que eu... Marco, passa o contato aí, por favor. Ah, mas eu fiz aqui, eu passo aqui, eu vou... Vendeu, não? Marco. Perfeito. Marquei carralo. Vinha, você rindo. Vendeu, eu vou fazer isso. Vinha, vendeu, eu vou fazer isso. Ia vendeu, 300. Alungou mesmo? Perfeito. Marco, passa o contato aí, por favor. Valeu, meu patrão. Valeu. Valeu. Achei tanto, 2,500 dele. A gente é a primeira, 2,700 é a primeira. Me dá três minutos aqui, porque eu tenho tempo pra lá. Mas é um palmozinho, né? Não tem um contato aí, não. Não tem um contato aí, não era, não. Bora, bora. E aí, nego. E aí, meu patrão. Primeira de luxo. Vivendo e achando bom, né? Desse jeito. Cuidado com o Bill, viu? Aí, Bill é perigoso. Bill é sempre forte e querendo, viu? Bill é igual a buchada da zeta, viu? É perigoso. Valeu, jefinho. Um abraço. Valeu, jefinha. Valeu, filho. E aí? E aí, Tiago? Tá bom, macho aí? Não sei não, isso aí, não. É? Na hora, tudo isso é bom. Trouxe nada hoje? Não, trouxe não. E, Paulo, cadê ele? Ele tá ali. Cuidado com o Bill. Cuidado com o Bill. Bill é pior do que a buchada da zeta. É, isso é virado na mão do lado, hein? É, nada. Valeu. Valeu, meu querido. Eu dei uma porra. A gente não ouviu. Eu dei uma porra na bandeira aí. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui. Visão geral da feira de cavalos. Caruaru. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo. Desse jeito. Fiquem com Deus e até o próximo. Olha só. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.